Bom dia meu amigo ou minha amiga, tudo bem? Hoje é terça-feira, o programa hoje está daquele modelo de arrancar pica-pau do oco, nossa senhora! Olha só, hoje eu vou falar aí de um indivíduo, um pilantra safado, que nossa senhora, presta bastante atenção! Jovem é preso após empinar moto na frente da viatura na calada da madrugada. Você já pensou uma coisa dessa? Fida em audiência no rádio, o radialista Pedro Miguel criou um estilo ímpar para registrar as ocorrências policiais em Cáceres. Todas as manhãs, as emissoras, Nova FM e Difusora FM, lá está ele, com o seu estilo inconfundível, narrando as ocorrências policiais. Com passagens por emissoras de televisão em Cáceres e em outras cidades de Mato Grosso, a paixão pelo rádio falou mais alto. Antes de chegar ao rádio, ganhou destaque no blog Ripa dos Malandros. No rádio, o Banzé da Gatunada conquistou o público e se consolidou na audiência nas manhãs cacenenses. Pedro, conta pra gente como é que surgiu a ideia desse Banzé da Gatunada. Bom dia aos amigos da TV Descalvados, telespectadores, meu grande amigo Edmilson Campos, companheiro de luta de longas datas. Pois é, o programa Banzé da Gatunada, mas antes, tem que voltar, porque na verdade começou com o site Ripa dos Malandros. O Ripa dos Malandros, no começo, nos meados de 2011, por aí, a gente teve a ideia de colocar um site no ar para satirizar situações inusitadas da cidade de Cáceres. Aí foi tomado corpo, foi criando bastante visualizações. Aí a gente teve por bem profissionalizar o site, digamos assim, né? A gente sempre corre atrás de notícias. As notícias que saem no Ripa dos Malandros é uma notícia baseada em boletim de ocorrência. A gente não trabalha com disque-me-disc, com fofoca, nada. O que você vê no site Ripa dos Malandros é o que realmente aconteceu baseado no boletim de ocorrência. É bem verdade que a gente usa uma linguagem bulgrês, digamos assim, sabe? É o cacerense, pé rachado, porque o site, ele foi feito também para as pessoas, assim, que... Para o centrão da cidade, para as pessoas elitizadas, para as pessoas dos bairros aí, pessoas que não têm muita formação, entendeu? Mas que entendem o linguajar. Então, foi uma maneira que eu encontrei de fazer um site, assim, bem popular, como é o Aqui e Agora, com o meu amigo de Milson Campos, que procura falar o nosso bulgrês, o nosso cacerense, a linguagem universal de Mato Grosso. Isso é importante. Aí, através do site, eu fui convidado para trabalhar aqui na rádio. Aí, eu tive a ideia de montar aqui o programa Banzé da Gatunada, que nada mais é do que um programa de rádio baseado em todos os fatos do Ripa dos Malandros. Eu trouxe o site Ripa dos Malandros para a rádio, que se transformou no programa Banzé da Gatunada, com a mesma linguagem, com a mesma seriedade. Às vezes, a pessoa pensa, ah, mas isso aí, o cara fala essa linguagem aí e tal, tiçado na carreira, rebuça e choça, e daqui por ali. Mas é assim, a gente faz o rádio a linguagem do povo, da nossa Cáceres, da nossa região. E outra, não temos a intenção nenhuma de, não temos a intenção nenhuma, digamos assim, de escrachar com a família da pessoa, do criminoso, do indivíduo, não. A gente relata apenas o acontecido baseado no boletim de ocorrência. Não existe tudo que sair no Ripa dos Malandros, no site Ripa dos Malandros e no programa Banzé da Gatunada, você pode ter certeza, com a linguagem, a irreverência do nosso programa, com certeza é uma notícia real, baseado em boletim de ocorrência. Aqui, Fernanda, apenas a gente noticia o fato de uma forma diferente, de uma forma irreverente, já que a notícia, de uma forma geral, ela já é uma notícia pesada, né? Então a gente procura suavizar essa notícia, contando ela de uma forma diferente. E essa linguagem, Pedro, quando você começou com ela, muitas críticas, muita gente perguntando o porquê desse tipo de linguagem? Sim, sim, enfrentei muito, até hoje eu enfrento. As pessoas comentam, o cara não tem estudo, o cara não sabe falar, mas eu não ligo. Eu acho que cada dia mais a gente está ganhando seguidores, nosso programa tem uma audiência muito grande, diga-se de passagem, o programa de maior audiência na cidade, o programa do rádio de maior audiência na cidade de Cáceres, é o programa Banzé da Gatunada. Então não é essas pequenas críticas aí que vão me desviar o foco. Se eu estou, graças a Deus, as pessoas estão gostando do programa, cada dia mais, é sinal que eu estou no caminho certo. Críticas vão existir, Jesus Cristo recebe crítica, porque eu não receberia. Pedro, o que você diria para o pessoal aí que está começando, que tem essa vontade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova? Eu acho importante a pessoa ser empreendedora, né? Foi uma pergunta bem pertinente que você fez, porque quando eu comecei com o site, Fernanda, ninguém não acreditou. Eu trabalhei com o site um ano sem ganhar um real, sem ganhar um real. Eu pagava para manter o site, e todo mundo, as pessoas, próprios amigos meus, próximos a mim, falavam para mim desistir da ideia, que isso aí não ia virar em nada, para parar com isso, esse tipo de coisa. Mas eu nunca liguei, eu sou um cara focado. Sou um cara focado, fiz minha faculdade, terminei, continuei. E quando eu estava na faculdade, eu estava com o site ainda. Saía da delegacia e ia direto para a faculdade. Chegava em casa, era meia-noite, que eu passava na delegacia, pegava os boletins de ocorrência, trabalhava até uma hora da madrugada, editando jornal. E no outro dia, eu tinha a rádio cedo, o programa cedo, mas eu nunca desisti, não. Acho que as pessoas não podem desistir dos seus sonhos, de forma nenhuma. As críticas, elas servem, na verdade, para te dar incentivo para você continuar lutando. E, acima de tudo, acreditando no seu potencial. Eu acho isso importante. Tinha um indivíduo até no 70, até na zagaia, numa fuleiragem medonha, que Nossa Senhora empinando moto. Você pode uma coisa dessa? Música Tinha um indivíduo até no 70, até na zagaia, na zagaia, na zagaia, na zagaia, na zagaia, na zagaia, na zagaia. Música Música Música